Música No dia 11 de novembro, a diretoria da Pufpr esteve presente na sessão do Conselho Universitário. A participação na reunião teve como objetivo apresentar a posição dos docentes sobre a minuta do projeto de lei de reestruturação da carreira. Durante a reunião, os diretores de entidade apresentaram os principais pontos da proposta formulada pelo Ministério do Planejamento. Também manifestaram a posição de repúdio ao projeto aprovada pelos docentes durante a Assembleia da Categoria. Embora ela tenha coisas positivas, o que ela, em essência, pode afetar a nossa carreira e a universidade, ela traz muito mais prejuízo do que benefício. Então, essa foi a nossa avaliação e ontem a Assembleia fez uma moção. Então, essa moção que nós aprovamos na Assembleia, nós vamos enviar ao MEC, ao IPOG e à Indifes, e estamos solicitando ao comum que subscreva conosco, além de fazer uma moção de apoio à deliberação da Assembleia. Essa seria, então, o nosso pleito hoje aqui no Conselho Universitário. Entre os principais pontos criticados pelos docentes, destacam-se. A quebra da isonomia com a criação de novas classes no final da carreira, inacessíveis para os aposentados. A substituição de reajuste salarial pela criação de novas classes. A quebra da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O anteprojeto de lei condiciona a progressão ao cumprimento de 12 horas aulas semanais na graduação para os professores 40 horas e de 8 horas aulas para os 20 horas. E a imposição de mecanismos de avaliação para a progressão que não estão explicitados e que serão regulamentados em legislação posterior. Essa carreira, ela nos unifica, porque ela é ruim para quase todo mundo. Tirando o titular, o restante, todo mundo vai ter prejuízo. Por que eu estou dizendo isso? Para os novos que vão ingressar na carreira, há uma falta de incentivo. Já começam com R$ 1.200 a menos. Daí sabem que 12 anos para chegar na condição que hoje entra um professor adjunto 1. Daí isso a gente acha que é uma falta de incentivo à docência no setor das federais. Para quem está hoje já dentro da carreira, os problemas são também grandes e graves. Por quê? Porque aumenta a intensidade da nossa jornada de trabalho. Para eu chegar até a final da carreira, o que eu preciso fazer? Além das 12 horas da graduação, eu tenho que estar mais na pós. Para eu estar na pós, eu tenho que ter no mínimo mais 4 horas. Então isso já joga como um mínimo, gente, para 16 horas aulas semanais. Você tem problemas de redução do salário na entrada, reajustes muito diferenciados para quem está embaixo, para quem está no meio, para quem está no fim. Falta de critérios para progressão e promoção. No projeto, o governo, acho que o professor Zago falou disso. No projeto, o governo diz que ele vai definir quais são os critérios e não diz quais vão ser. Então nós estamos dando um cheque em branco para o governo definir qualquer critério de progressão e promoção. Não vai ser mais a universidade como pelos seus conselhos, pelo menos não está escrito isso. Os conselheiros presentes na sessão apoiaram a posição dos docentes apresentadas pela PUFPE. Também aprovaram a produção de um documento solicitando a suspensão do andamento do anteprojeto de lei. O Conselho Setorial deliberou pelo endosso dos conselhos. princípios apresentados pelo sindicato da categoria docente, Andes, destacados à seguida. A gente elenca toda a proposta da Andes e fazemos, então, publicamente, um manifesto endossando a posição do Andes. Então aqui a gente não colocou como um repúdio, mas um endossamento pela posição da PUF e do Andes. O projeto do governo, além de aprofundar o individualismo, criando essa cisão na categoria internamente e entre ativos e aposentados, já muito destacado por outras pessoas, diminuindo a qualidade do ensino, aumentando a carga de trabalho docente, o que tem trazido muitas doenças, hoje a saúde do trabalhador, muitas pesquisas têm demonstrado isso. No estado de São Paulo, inclusive, existe hoje na rede estadual 450 professores afastados daqueles notificados, afastados por doenças mentais. Quero frisar, indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, que nós usamos aqui como mantra no nosso discurso a todo momento, tem raiz constitucional. Se, eventualmente, privilegiando enormemente o ensino em detrimento da pesquisa e também da extensão, nós podemos verificar uma possível inconscionalidade. Ele tem desequilíbrios, a própria tabela salarial tem muitos problemas, e acho que o Fabiano apresentou muito rapidamente, mas já deu para perceber algumas dificuldades ali. Ah, no artigo 19, desaparece a vantagem pecuniária individual, vários servidores nossos têm isso, como uma vantagem adquirida legalmente e tudo mais. Então, tem realmente uma série de problemas que precisam ser mais bem construídos. Mas acho que todos concordam que o prazo é insuficiente, que nós precisaríamos, para uma discussão mais amadurecida desse tema, alongar essa discussão e passar uma nova legislatura. A moção aprovada no COUM incorpora as críticas feitas pela PUFPR e os debates realizados tanto nas assembleias da categoria, quanto nas plenárias setoriais da universidade. O documento também propõe que os temas tratados no anteprojeto de lei sejam divididos em duas propostas distintas, separando o que é relacionado às condições estruturais para o funcionamento das universidades do que é exclusivamente relativo à estruturação de um novo plano de carreira docente. Agradeço muito a participação da nossa sessão sindical, Associação de Professores, neste Conselho. Eu acho que é um posicionamento inequívoco de parte da comunidade universitária, querendo mais prazo, querendo uma discussão ampliada, querendo uma discussão mais aprofundada, porque dessa maneira não vai ser bom para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Eu agradeço, senhoras e senhoras conselheiros, o presidente Sakiáquio, a oportunidade de vir ao Conselho, estabelecer esse diálogo, aprofundar a discussão, e coloque-te já que estamos sempre abertos aos setores, aos departamentos e aos órgãos da universidade a vir fazer o debate, ouvir-os e aprender também com vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto